E ae, aqui é o Yerak, caras, trazendo mais uma vez uma das guildas que você pode entrar, dessa vez uma guilda que todo mundo despreza, a guilda dos bardos. Os bardos são basicamente músicos e cantores da Idade Média e tal, basicamente aqui em Solitude, basicamente a capital econômica de Skyrim, se eu não me engano é isso. Aqui como referência tem Dragon's Reach, aqui Solitude e aqui no minimapa vocês podem ver aqui as duas entradas para o colégio dos bardos, ok? Caras, por que que ela não é uma guilda inútil quanto muitos de vocês pensam? Primeiro que as missões são legais de fazer, são interessantes. Não é a melhor coisa do mundo, mas são interessantes. E segundo, que ela vai te dar basicamente mais um em todas as skills se você seguir fazendo as missões, então é basicamente isso. Você vai entrar aqui e conversar com o Vyarmo, que é basicamente o líder aqui, né? Ele vai te falar que tá precisando de recuperar uns versos perdidos e tal, e vai te mandar pra recuperar esses versos. Pois bem, basicamente é isso, você já tá mais ou menos na guilda. Esse é meio que o seu teste de admissão, né? Mas basicamente você tá na guilda, é só ir lá encontrar os versos. Então basicamente era só isso nesse vídeo, valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.